Uhul! A gente tá aí, galera! Uhul! Gabi, eu não posso falar muito desse grupo, que é um grupo que eu participo também, que são meninas lindas, biguels maravilhosas. A Flávia faz parte, gente. Exatamente, são biguels maravilhosas e elas vão contar um pouco da nossa história. Né, Gabi? Como que esse grupo nasceu? Quem é Galatas 5? Por que esse nome, né? Gabi, como que é o grupo hoje? Quantas meninas que tem hoje? Como vocês estão hoje, Galatas? Como que tá o grupo? Hoje no Galatas tem 10 meninas. O Galatas tem sido, eu vou falar mais da minha vida, o Galatas tem sido uma benção na minha vida. E é um grupo muito unido. Que nem a música falou, é um grupo muito unido. O Galatas ao todo é um grupo muito bom. E como que é vocês, meninas, dançar esse estilo, né? É difícil, né? Exato. Tem uma dança, assim, que eu não sei se vou dar conta de fazer, sabe? Porque é muito pesado. É, porque é muito esforço, gente. Tem muita gente. Mas é o b-boy, né? O break. Como que é vocês, meninas, dançar essa coreografia? Tem gente que tem muito preconceito contra as meninas dançando esse tipo de dança, porque é muito forte, sabe? Esse tipo de dança é muito bruto. E às vezes tem gente, os homens, na maioria das vezes, tem preconceito contra as meninas dançando esse tipo de dança. Mas, assim, o grupo, ele tenta interpretar essa dança no melhor possível, sabe? Treinamento, é tudo esforço, esse tipo de dança. O break dance é muito forte e muito duro. Exatamente. Bacana. Ô, Gabi, vamos ver o VT. Fala linduro, né? Vamos ver como é que é o ensaio deles. Vamos ver o VT delas dançando. Roda aí. Roda aí, gente. Deus, muito obrigada. Espero assistindo por essa cumpridação, que eu estava com os filhos de ensaios. Nos guia, pai, vamos. Até a sexta-feira da nossa vida. Seu guarda da nossa vida. Abençoe com a vida de cada um. O estudo, pai, nos guia, sem nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, eu não estou com ação, não é? Ação, não é? Ação. Não foi muito difícil fazer a coreografia pelo fato de cada menina dividir um grupo, dois grupos, e elas montarem cada uma uma parte. E assim, em cima do tema, a gente fez a música falando sobre dúvida, a dúvida do adolescente nessa questão do mundo virtual. Música Vocês acabaram de conferir aí o ensaio do grupo Galatas 5. Agora venham conosco ver o resultado desse ensaio. Cinco, seis, sete, e oito. Galatas, Galatas, Galatas 5, oito. É a nossa vida. Galatas, 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 Galatas. Galatas, 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 Galatas. Galatas, 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 Galatas Meeeeee Meeeeee Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal